Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre co-wash. O que é? Como fazer? Precisa ser adepta às técnicas liberadas pra fazer ou não? Quais produtos eu posso usar? Enfim, todas essas dúvidas que vocês sempre têm em relação ao co-wash serão esclarecidas nesse vídeo. Esse aqui vai ser o nosso guia, o nosso manual de co-wash. E é isso, bora lá! Eu tava louca pra trazer esse vídeo aqui pro canal porque eu ainda não tinha um vídeo assim explicando detalhadamente tudo sobre co-wash. E essa é uma técnica que eu gosto muito de fazer, então tinha que ter um vídeo aqui explicando tudo, né? E desde já eu adianto que é uma técnica maravilhosa pra todos os tipos de cabelo. Liso, ondulado, cacheado, crespo, em transição, enfim. E é uma técnica muito indicada, assim, muito usada também em dias quentes de verão. Pra quem pratica muito exercício físico e no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor porquê. E assim, normalmente o co-wash tá relacionado a quem faz o uso, né? Somente das técnicas liberadas, de produtos liberados. Mas desde já eu também quero dizer pra vocês que se você não usa só produtos liberados, você pode sim fazer o uso do co-wash. Assim como eu faço, né? Eu uso produtos que não são liberados, mas eu faço o uso do co-wash. E no decorrer do vídeo eu também vou explicar como que funciona, como que você deve fazer pra que o seu cabelo continue limpo e saudável. Mas enfim, né? Qualquer pessoa pode fazer e no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor, né? Eu vou explicando direitinho. Mas o que é co-wash? O que que significa esse nome? O que que é essa técnica? Bom, é uma técnica de limpeza que consiste basicamente em lavar o cabelo com condicionador. E assim, inicialmente era só com condicionador, né? Mas hoje em dia existem produtos específicos pra co-wash. E eu também vou mostrar alguns deles no decorrer do vídeo e vou explicar melhor essa diferença. Mas o nome co-wash, né? Vem de conditioner wash, que significa lavar com condicionador. E quais são os benefícios, né? Que eu acho que é algo importante pra gente realmente saber por que que vale a pena ou não fazer essa técnica. O primeiro benefício, que é um dos principais, é que limpa e higieniza o couro cabeludo de forma muito suave, de forma muito gentil. Mantendo a hidratação do comprimento e das pontas, sabe? Porque uma coisa que a gente vê quando a gente começa a usar muito shampoo é que o cabelo vai ficando ressecado. Porque o shampoo, ele remove toda a oleosidade, às vezes até uma hidratação que tá ali no comprimento, nas pontas do seu cabelo. E que não deveria ser removida. Mas aí o shampoo vem e remove tudo. Então, o benefício do co-wash é que ele faz uma limpeza gentil e consegue manter a hidratação, a nutrição que tá ali no comprimento e nas pontas do seu cabelo. O segundo benefício, como eu falei, é que pode ser feito por qualquer tipo de cabelo. E o terceiro benefício, aí é mais voltado pras cacheadas, crespas e onduladas, né? Que é exatamente isso. Essa técnica, ela beneficia muito os nossos cabelos. Porque devido à curvatura, né? Do nosso fio, a oleosidade natural, né? Aquela oleosidade boa ali do couro cabeludo, tem mais dificuldade de chegar até as pontas. Por isso que as pessoas que têm o cabelo liso, não tem tanto problema, sim, com ressecamento no comprimento e nas pontas, né? Porque o cabelo tem mais facilidade de receber essa nutrição. Então, o co-wash vai evitar que as nossas pontas, que o nosso comprimento fique mais ressecado, né? Vai ajudar a manter essa hidratação e essa nutrição. O quarto benefício é que pode ajudar a equilibrar e controlar a oleosidade do couro cabeludo. Então, muitas meninas que sofrem de raiz oleosa, né? É um cabelo muito oleoso, acham que se ficar ali passando muito shampoo, né? Se ficar ali lavando o cabelo todo dia com shampoo, a oleosidade vai sumir. E aí que acontece o efeito rebote, né? O seu couro cabeludo entende que precisa produzir mais óleo ainda. Porque todo dia você tá removendo esse óleo. E aí acontece, né? Esse efeito rebote, ele vai produzindo cada vez mais óleo. Então, o co-wash, ele é um ótimo aliado pra quem tem a raiz oleosa. Porque pode ajudar a equilibrar essa oleosidade. Eu já vi vários casos de meninas que depois que começaram a fazer o co-wash, ou até mesmo o uso das técnicas liberadas, né? Ao invés de usar muito shampoo com sulfato, diminuiu bastante esse problema. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre caspa. E nele eu explico mais sobre esses aspectos, né? Questão de oleosidade no couro cabeludo, caspa, enfim. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser conferir depois. O quinto benefício é que ajuda a não desbotar tanto a cor dos fios. Então, se você tem alguma tintura, faz algum processo de coloração no seu cabelo, a técnica de co-wash pode te ajudar bastante. Porque o shampoo, ele remove, né? Ele ajuda a ir desbotando a cor do cabelo. Então, o co-wash é um super aliado pras meninas que colorem o cabelo, que tem algum tipo de tintura. Eu já vi, inclusive, vários profissionais da área, né? Cabeleireiros que fazem coloração, indicando essa técnica pras meninas que pintam os cabelos. O sexto benefício é que você não precisa ser uma usuária, né? Uma adepta das técnicas liberadas pra fazer o co-wash. Como eu falei, esse é o meu caso. O que eu faço e o que é realmente indicado a fazer, né? É você intercalar. Então, vamos supor que você usa óleo finalizador que não é liberado, creme de pentear que não é liberado, né? Que tem ali parafinas, petrolatos na composição. Você não pode lavar o seu cabelo somente com co-wash. Porque o seu cabelo vai precisar de um shampoo com sulfato pra remover os resíduos, né? Em excesso desses produtos que você aplica no seu cabelo. Pro seu cabelo ficar bem limpinho, né? E não entupir ali o folículo capilar com excesso de produto. Então, o que você vai fazer é intercalar. Em uma lavagem, você usa o co-wash. Em outra lavagem, você usa esse shampoo com sulfato, né? Esse shampoo que vai fazer uma limpeza mais potente. Então, no geral, é assim que eu faço. Eu vou intercalando. Uma vez eu uso o co-wash, outra vez eu uso o shampoo. E isso vai variando de acordo com a necessidade que o meu cabelo tem, de acordo com os cuidados que ele precisa. E aí, pode ser que talvez vocês estejam se perguntando. Ah, meu, mas como assim? Como assim isso vai funcionar? Como assim eu não vou estar usando um shampoo no meu cabelo e ele vai ficar limpo? Não, isso não funciona. O cabelo vai ficar sujo. Calma, vamos lá. O co-wash limpa, sim, o cabelo. E como que isso acontece, né? Os condicionadores e os produtos que são indicados pra co-wash, eles têm na composição agentes emolientes que são capazes de promover essa limpeza pro seu cabelo e pro couro cabeludo. Esses agentes emolientes meio que vão derretendo ali a sujeira e vai limpando o seu cabelo, o seu couro cabeludo, sabe? E aí você me pergunta, mas pode usar qualquer produto? É qualquer condicionador? É qualquer creme? Não, não pode ser nenhum condicionador que não seja liberado. O condicionador tem que ser 100% liberado. Ou seja, livre de parafina, óleos minerais, petrolatos, silicones solúveis e silicones insolúveis. Porque esses componentes, como eu tava falando, eles grudam, né? No couro cabeludo, eles grudam ali no seu cabelo e só saem com sulfatos fortes, né? Eles só saem com o shampoo com sulfato. Então mesmo que você não faça o uso das técnicas liberadas, o co-wash tem que ser feito com um produto que seja liberado. Porque você vai estar aplicando diretamente no seu couro cabeludo, né? E se você aplica ali no couro cabeludo um produto que não é liberado, você tá fazendo esse acúmulo desses resíduos no seu couro cabeludo. E isso não é legal porque pode entupir os seus folículos capilares, pode inclusive causar queda, pode atrapalhar no crescimento capilar, pode trazer ceborréia, enfim. Então sempre condicionador 100% liberado com nenhum desses componentes que eu já mencionei aqui. Então precisam ser produtos 100% liberados para no-pull. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um update aqui pro canal sobre técnicas e produtos liberados. Eu já fiz um, mas eu acho que ficou meio confuso, não deu pra entender algumas coisas. Então eu quero trazer um vídeo mais explicativo, mais dinâmico, que fique mais claro pra vocês o que são os produtos e as técnicas liberadas, qual a diferença entre no-pull e low-pull, enfim. Se vocês quiserem, cliquem aqui no gostei pra eu saber e me contem aqui nos comentários também. E quais são os produtos específicos pra co-wash? Quais produtos que a gente pode usar? Tem três tipos diferentes e eu vou explicar aqui qual que é a diferença entre eles. O primeiro é o co-wash com anfótero. O anfótero é um agente de limpeza mais comum, sem ser o sulfato. O sulfato é um agente de limpeza forte, que não é liberado. Já o anfótero é um agente de limpeza mais suave e que é liberado. O anfótero, ali na composição dos produtos, vai estar escrito Cocamidopropil Betaine. Esse é o nome que vai estar ali na fórmula. E dos três tipos de co-wash, esse primeiro com anfótero é o que mais limpa. E o anfótero, ele é muito encontrado nos shampoos que não têm sulfato e que são liberados, né? O anfótero é geralmente o agente de limpeza que se coloca nesses shampoos. Só que a diferença do shampoo liberado com anfótero pro co-wash com anfótero é que no shampoo a concentração de anfótero é até 10% e no co-wash tem uma concentração menor que é em média de 4%. Então essa é a diferença, tá? O co-wash, ele realmente tem essa limpeza mais gentil, né? Do que um shampoo liberado com anfótero. Um exemplo de co-wash dessa categoria é o No Bubble Magic Wash da Soul Power. Ele é um creme de limpeza, né? Específico pra co-wash e ele tem o anfótero na composição. O segundo tipo de co-wash são os co-washes com agentes de limpeza liberados sem ser o anfótero. Essa categoria é um pouco mais nova, é um pouco mais recente e são agentes de limpeza mais leves e mais suaves ainda do que o anfótero. Um exemplo de co-wash que entra nessa categoria é o Comigo Ninguém Pode da Lola. Eu vou deixar a foto dele aí pra vocês. Ele é um produto específico pra co-wash. Ele tem um componente que se chama Decil Glucoside. Eu não sei como que fala, né? O nome de fórmula. E esse agente de limpeza, ao contrário do anfótero, ele não consegue remover os silicones insolúveis e nem óleos minerais. E a terceira categoria de co-wash é o co-wash sem anfótero e sem agentes de limpeza liberados. Esses são produtos 100% liberados pra no-pull. Um exemplo de co-wash nessa categoria são os fotões da escala. Esses fotões da escala que vocês conhecem bastante, né? Eu uso vários. Podem ser usados como creme de pentear, como máscara de tratamento, como condicionador, como pré-shampoo e também como co-wash. E ele proporciona essa limpeza com os agentes normais que ele tem ali na composição. E tem esses agentes condicionantes, né? Esses agentes emolientes que vão derretendo ali a sujeira, mas não tem nenhum agente específico de limpeza. E essa é a limpeza mais suave dessas três. Então, o primeiro é o que mais limpa, o segundo limpa de forma mais suave e o terceiro é o mais suave ainda, tá? Só pra vocês entenderem. E assim, dentre essas três categorias, não tem melhor nem pior. Eu uso dos três. Vai depender muito da necessidade do seu cabelo, da forma que você gosta de cuidar dele e vai depender também do que você tiver aí, né? Então, se você já tem pelo menos um que se encaixa em uma dessas três categorias, já tá ótimo, sabe? O co-wash, ele tem que ser prático mesmo, não precisa ficar Nossa, agora eu tenho que comprar um que tem o fótero, eu tenho que comprar também um que não tem, tenho que comprar um que tem o cocamidopropil. Não! Pra começar, vê qual que você tem aí que se encaixa em uma dessas três categorias e vai testando. Porque depois que você vê os benefícios, você vai querer investir e testar outros produtos. E como fazer o co-wash? Primeiro passo, você vai entrar ali no banho, no chuveiro ou no tanque. Enfim, o seu cabelo tem que estar bem molhado, você vai molhar bem o seu cabelo e começar a aplicar o produto. Nesse vídeo, eu tava usando o No Bubble da Soul Power. Você vai focar bem no couro cabeludo. Então, eu fui pegando o creme de limpeza, né? O co-wash e fui aplicando bastante ali no couro cabeludo e massageando bem. Gente, esse é o segredo do co-wash, tem que massagear bem. Porque o shampoo, ele é mais fácil, ele limpa mais rapidamente. Mas o co-wash vai precisar também dessa sua paciência ali de fazer uma massagenzinha por uns 10 minutos pra realmente o produto amolecer ali a sujeira, entende? Pra realmente promover essa limpeza que o cabelo precisa. Então, vai massageando bem e aproveita também pra desembarassar o seu cabelo, já que é um creme, né? É um produto que deixa o cabelo emoliente, então já aproveita pra desembarassar. E se você quiser, você pode deixar agindo por uns minutinhos. Eu não costumo fazer isso porque quando eu faço co-wash é porque eu quero uma coisa prática. Mas fica aí a seu critério, você pode deixar agindo também. E depois, você vai enxaguar e continuar massageando, sempre massageando bem. Então, eu aproveito pra, enquanto o cabelo tá ali enxaguando, eu continuo massageando. E aí, você pode usar máscara e condicionador depois. Eu já vi muitas pessoas realmente indicando, né, que você tem que aplicar uma máscara e um condicionador ou só um condicionador depois que você usa um co-wash que tenha anfótero. Eu não fazia isso justamente porque eu quero algo prático quando eu faço co-wash, mas eu tô começando a fazer porque eu vejo que realmente ajuda a deixar o cabelo ainda mais hidratado. Então, você pode adicionar esse passo de máscara e condicionador, enfim. Ah, e a categoria 3 que eu falei com vocês, não precisa aplicar a máscara e o condicionador. Aí é realmente opcional porque realmente não tem necessidade já que a limpeza é bem, bem, bem suave. Outra coisa muito importante, os co-washes que tem agentes de limpeza, que são os da primeira e da segunda categoria, você não pode usar pra finalizar. não são produtos que tem essa função também, né? Sei lá, os potões da escala tem a função de creme de pentear porque eles não tem nenhum agente de limpeza ali, né? Mas esses que tem, que tem o co-camidropil, que tem o anfótero, não pode usar pra finalizar, tá bom? É só essa função de co-wash mesmo. Um ponto muito importante, cada cabelo é um cabelo, tenham muito cuidado com o co-wash, façam direitinho, fiquem atentas a tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, porque eu não quero ver ninguém com couro cabeludo entupido, não quero ver ninguém não fazendo uma limpeza certinha, sabe? Que realmente tá fazendo efeito. Cuidado com isso, né? Cada cabelo é um cabelo. Sigam direitinho todos esses pontos que eu falei aqui pra você ter o seu cabelo bem cuidado, pra não ter nenhum problema com queda, com seborreia ou com o entupimento ali dos folículos capilares, tá bom? Ó, se vocês quiserem que eu traga aqui pro canal um vídeo de top 10 só com produtos pra co-wash, né? Os meus co-washes favoritos, eu posso trazer. Então, cliquem muito aqui no gostei pra eu saber se vocês realmente querem. me contem aqui nos comentários porque assim, eu tenho muitos produtos que são meus favoritos, que são meus queridinhos. Então, se vocês quiserem eu posso indicar pra vocês já que esse vídeo aqui ficou muito longo e eu pude aprofundar mais na questão da técnica mesmo, como fazer, como escolher o produto e aí se vocês quiserem eu posso indicar os meus favoritos, tá bom? Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que gosta de cuidar do cabelo, que ainda não sabe sobre o co-wash. Compartilha um trechinho desse vídeo lá nos seus stories do Instagram e me marca o meu Instagram é arroba aneligelopes eu sempre tô de olho lá no que vocês postam e me acompanhem também nos stories porque eu posto muito conteúdo exclusivo por lá de beleza respondo perguntas mostro meu dia a dia os batidores do meu trabalho e eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau! 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 Tchau!